Porra, isso aqui, cara... As pegadinhas do Tá Gravando são reais, tá ligado? Não sendo à toa, acho que o melhor canal de pegadinha que tem é o Tá Gravando porque nada parece fake e ele engaja ainda. Tipo, ele vai deixando o cara mais puto ainda, porra. Adoro o Tá Gravando, velho. Ele tava com Neymar, velho. Eu vi, eu vi. Florianópolis e Belo Horizonte. Em setembro estarei fazendo o meu show solo de stand-up com ele na sua cidade. Então clica no primeiro link da descrição e... No dia 28 eu vou lá ver ele. Garante logo o teu ingresso ou fala comigo no meu Instagram, arroba Sena Ítalo. Quem não comprar já sabe, né? Aguarde o processo. Mito! Duvido você! Ô gente, licença, desculpe incomodar. Eu sou do ILB, eu podia fazer um questionário com vocês bem rápido. Dê só quatro perguntas. O que é o ILB? É o Instituto Leigo Brasileiro. Tu se confunde. Então já é de boa, realmente tem que participar dessa. liderar a TN10, de esquerda ou de direita. Eu sou esquerdista, eu sou lula. É? Só tua regulista. Eu podia botar direita, porque eu peguei muito esquerda hoje. Vocês são contra ou a favor, vacina? Eu só vou botar a favor. A favor? Eita. Pior que eu peguei muito a favor. Eu vou botar contra aqui, só porque... É porque eu peguei muito a favor hoje. Ué! Ué! Como assim? Quem vocês vão votar nessas eleições? Aí eu não vou dizer a você, porque é o voto secreto, né? Porra, é o primeiro que realmente respeita o voto secreto. É o primeiro que eu vi na vida que respeita o voto secreto, cara. É esse senhor aqui. Não, é o primeiro que o voto secreto, né, mano? Acho que não deve sair dizendo por aí, né? Imagina, o Datafolha vaza assim, a pesquisa eleitoral fala... É, ficou zero contra zero, porque o voto secreto, né? Ninguém quis falar. Eu vou votar nessas eleições. Aí eu não vou dizer a você, porque é o voto secreto, né? Então eu vou... Eu vou botar Lula, então, já que tu não... Não, pode não. Oi? Pessoal, como é que você tá fazendo a entrevista? Hã? A duas pessoas que você... Que a gente quer uma coisa, você quer uma coisa. Não, pô, não, pô. É porque tu disse que não sabia. Não, e você vai votar Lula. Não, é, tu não disse que não tem Lula, é o melhor, né? Você tá falando pra mim. Não, pô, tu não, pô. Tiozinho ficou muito puto, velho. Pô, mas pior que não ter como não ficar puto. Eu não ficaria, porque eu realmente acharia engraçado. Até porque eu ia falar... Eu ia falar, eu não vou votar em ninguém. Ele vai falar, ah, não vai votar em ninguém? Então eu vou votar Bolsonaro, posso votar? Eu ia falar, pode. Vai ser só mais um número ali na pesquisa. Não, pô. Eu não vou votar aqui mesmo, não. Não, você tá querendo que te fale Lula. Eu não quero mais fazer. Pô, tá atrapalhando a minha pesquisa, como é que fica a minha situação? A pessoa, ah, você tá de bosta, velho. Que de bosta, o que tu tá fazendo, pô? Eu não posso. Isso aí é a atitude de só lafrário. Não, não, pô, Bolsonaro é fascista, pô. E aí, qual é o problema? Hã? E daí, qual o problema de ser fascista? É a sua opinião, pô. Tem a minha opinião, e aí qual é o problema? Sim, pô, mas é opinião leiga, né? Sim, porque é leiga. Não, eu vou votar Bolsonaro, é. Nada a ver, pô. Nada a ver. Nada a ver botar Bolsonaro, tá louco? É, rapaz, que grosseria da porra, que engraçado tu ou não? Como é que tu avaliou o governo Bolsonaro? Péssimo. Eita, que eu tô precisando de um bom. Eu posso botar bom? Não. Botar um bom? Não posso. Vamos de bom. Tu é contra ou a favor vacinar? Não é bom. Oi? Eu não acho agora. Tu é contra ou a favor vacina? Oi? Porque isso é coisa bom. Não, só tem como assinar pra validar. Eu? Eu tô fazendo com a minha cara? Eu? É porque tu vem fazendo pergunta a mim e o cara... Pô, esse cara tá muito puto, cara. Ele tá muito bravo, velho. Vai ter que botar o que tu quer, hein? Não, não foi isso, não. Pô, eu botei. É, Marlon, de direita. Não interessa, não quer saber, não. Mano, se ele não fala depois que isso é pegadinha, ele vai chegar em casa e vai mandar nos grupos do Zap. Rapaziada, vocês não sabem o que aconteceu, ó. Foi um metista aqui que ia fazer pesquisa. Aqui pra validar? Só tem como assinar aqui, só pra validar? Assinar? Que situação é essa que a gente tá vivendo aqui? Porra, bicho, vocês vão atrapalhar a minha pesquisa. Você vai querer tirar onde, velho? Eu? Eu tô trabalhando, pô. Desse jeito, pô. Você tá querendo me diminuir, é? Tá querendo me diminuir? Você quer que eu diminuir você? Eu? Não. Porque tu tá querendo votar o que tu quer aí, pô. Tu vai votar em quem nessas eleições? Ninguém. Ninguém? Eu vou votar Bolsonaro, então. Não. Oi? Não, eu vou votar em ninguém. Não, eu vou votar... Não, Lula não, pô. Lula é ladrão. Você não vota em Bolsonaro? Não, Lula só tá sendo leigo, pô. Vou votar só um Bolsonaro. Você tá sendo leigo. Você tá sendo leigo. Leigo? Cara, peraí, rapaziada. Deixa eu só arrumar esse chat aqui, porque eu não sei por que não tá chegando até lá em cima. Ué, eu boto até aqui, pra ficar o chat. Não chega até lá em cima. Para na minha cabeça. Parece que a minha cabeça é o limite. Mas tu... É tu que configura quantas mensagens aparecem no chat por vez. Ah! Vou só configurar isso aqui, então. É em propriedades? É, lá no próprio Streamlabs. Ah, mensagens aqui. Tem um número de mensagens. Ah, tá. Botei 25 agora. A galera no chat aí tá falando que tu é leigo. Tu é leigo, é? Não, Lula não, pô. Lula vai votar em quem nessas eleições? Ninguém. Ninguém. Eu vou votar Bolsonaro, então. Não. Oi? Jamais eu votaria em ele. Não, eu vou votar... Não, Lula não, pô. Lula é ladrão. Eu não voto em não, né? Não, você tá sendo leigo, pô. Ah, ele tá sendo leigo, né, pô? Aí não dá, né? Eu voto onde eu quero. Você tá sendo leigo. Você tá procurando encrenca, cara? Oi? Olha, você tá procurando encrenca. Parece que ele tá num filme. Tá procurando encrenca. Tá procurando encrenca? Não. Você quer que eu dê um telefone aqui? Um telefone... Ô, louco! Que... Caralho! Que isso, velho? Quer que eu faça uma ligação aqui, Rafa? Fonei, mano. Eu sou promotor público. Não, eu tô querendo... Promotor público? Eu queria fazer a pesquisa, só... Não, pô. Você tá botando a pesquisa que quer ter uma onda desse aqui? Oxe, não, pô. Você tá fazendo a estripeira que você tá errado. Não, pô. Você pergunta o negócio, a gente fala, você quer botar outro, pô? Não, nada a ver. Vocês estão sendo leigos, pô. Você quer nada a ver, é cego, pô. Oxe, não, pô. Eu trabalho com isso, pô. Tu quer fazer meu trabalho, pô? Desse jeito, pô. E quem tu vai voltar nas eleições? Eu já disse. Lula? Sim. Então é porque só foi Lula hoje, né? Eu vou botar Bolsonaro. Não, boto não. Oi? É muito bom, porque ele usa especificamente a palavra salafrário. Quando ele vai querer ofender a pessoa, é muito bom, mano. Salafrário. Você diz isso, você e eu deve estar lá, tá me chamando de salafrário. Não, eu disse que votar em Lula. Oi, Alírio. Que atitudezinha, viu? Que atitudezinha, viu? Quer dizer, que tu tá certo. Oxe, eu tô trabalhando, pô. Eu tô errado. Eu tô trabalhando. Toma muito cuidado com o que você tá falando, viu, cara? Eu sou promotor público. Eu sou uma polícia federal pra te prender. Eu quero. Hein? Desse jeito que eu tava... Não, pô. Nossa, esse tipo de pessoa, que nem aquele cara ali, promotor público. Mano, imagina, imagina ter uma briga de trânsito com um cara desse, velho. Meu Deus. Imagina esbarrar nele no... No... Qual é o nome? Elevador. Aqui é atitudezinha, viu? Atitudezinha. Não, vou voltar aqui. Não, porque Lula também é lasca, pô. Lula é presidiário. Deixa em branco. Rapaz. Quem atende que ele seja? Rapaz, você tem que rever suas atitudes, viu? Não, o senhor tá sendo muito egoistazinho. Você me para, eu tô passando. Você tira a minha parte. Eu tento tirar a minha parte. Você é um pego que diz que eu sou egoísta. Muito egoistazinho, hein? Quem te deu esse direito de dizer que eu sou egoísta? Não, vou só botar um bolsonar aqui. Pô, e o cara é mó gente fina, mano. Porra. Só botar um bolsonar. Não, o senhor tá sendo leigo. Eu só podia só assinar pra validar aqui. Porra. Não, pô. Depois de ofender o cara, falar que ele é salafrário, dizer que ele é egoísta, pode assinar aqui pra validar. Atitudezinha, meu Deus do céu. Não, que atitudezinha do senhor, viu? Porra, salafrário, velho. Quem tu vai votar nas eleições? Lula. Lula? Eita, Lula é... Lula é... Lula é... Eu vou... Eu vou botar Bolsonaro. Aí não alianta. Oi? Aí tu pode votar o que quiser. Não, pô. É porque... Tem como tu assinar pra validar aqui? Não. Oxe, porra, pô. Não, não. A minha opinião... Não, pô. Não foi isso, não. Eu botei. Tu não botou o que tipo que era de esquerda. Eu botei. É. Sim, eu botei médio. Não, mas... Não, mas Lula... Não, rapaz, só tá sendo leigo, pô. Assina qualquer coisa aí. Eu não sei que eu tava botando aqui. A minha opinião. Não, eu tô botando. E como é que fica a minha situação? Eu sei. Hã? Eu sei. Rapidinho, me ajuda aqui. Bote. Me ajuda aqui, rapidinho. Bote a minha opinião. Oi? Bote a minha opinião. Mas se eu der uma opinião leiga... É. Não, bora, vamos lá. Só bota... Como leigo, irmão? É minha opinião, tá? Só assina aqui pra validar. Rapaz, que atitude salafrário do senhor, viu? Não, você que tá sendo salafrário. Eu? Salafrário? Você não tá botando minha opinião. Não, eu botei aqui. Não, mas... Lula. Mas Lula é lá, Lula é lá. Lula roubou aqui só, pô. Mas o problema é teu. Deixa eu falar mais uma coisa que eu esqueci. Fala. É uma pegadinha, na verdade. Tem nada aqui, não. Esse cara é alto, né? O senhor alto. Já deu uns dois metros. Desculpa. Ó, tá gravando ali. Eu tenho um canal de um bom no YouTube. Aí a pegadinha eu já manipulando pesquisa. O que a pessoa fala, eu boto o contrário. Desculpa a brincadeira, meu Deus. Não tem como, esse vídeo é muito bom, velho. Que atitudezinha de salafrário, hein? É um xingamento que não desmonetiza, né, velho? Eu sim.